Fala aí galera da W Brothers, quem tá falando aqui do Zoliano mais uma vez Eu tô aqui pra fazer o update da minha Master Liga A segunda reportagem da Flá TV aqui na minha carreira na Master Liga Então vamos lá, vamos olhar o calendário Desde que a gente, da última reportagem, virou a janela de transferências E aqui no nosso time, a gente contratou o Ibson, meio campo do Flamengo Já foi o Flamengo, contratamos ele de volta Contratamos o lateral esquerdo, o Junior Cesar Que tava no São Paulo, o volante Ayrton E contratamos também o Kleber, do Palmeiras E o Leonardo Moura, contratamos de volta Então vamos dar uma passada aqui no time Rapidinho O time é basicamente o mesmo O Felipe David Braz, o Edmonton, o Rafael Galhardo O Junior Cesar, o Ayrton Cleio do Benfica O Williams, o Ibson, que tava no CSK O Thiago Neves, o Diego Maurício, o Ronaldinho Aqui a gente tem de novidade o Leonardo Moura Temos de novidade também o Kleber Que era do Palmeiras Pra vocês repararem no meu uniforme Eu coloquei os patrocinadores da Master Liga Os patrocinadores que são Santander, Erso, Coca-Cola, Motorola e Red Bull Então o meu uniforme tá assim, tá com todos esses patrocinadores Estampados nele, tá? E vamos lá O que que aconteceu desde aí? Depois da janela de transferências Continuei na briga no campeonato brasileiro Entrei na UEFA Champions League e consegui me classificar Pra primeira eliminatória dentro do grupo Peguei o Barcelona Ganhei de 2 a 0 em casa Incrivelmente O Barcelona estava com Messi, Piquet, Iniesta e Puyol machucados Então metade do time machucado E agora tô aqui na briga pelo campeonato brasileiro Acabei de ganhar de 2 a 0 do esporte Primeiro da tabela Vamos olhar a tabela A tabela está assim Eu tô com 3 pontos atrás de líder com o Internacional E tô brigando pela liderança, tá? Então aqui eu termino esse vídeo logo Mostrando aqui pra vocês as principais novidades Que são as contratações Foi o fato do Flamengo ter eliminado o Barcelona Na primeira eliminatória da Champions League E além disso agora nós vamos estar com Alguns dos gols mais bonitos Desse pós-período de transferências Um abraço Tchau, tchau Mais um gol pra conta de gols maravilhosos desse cara Foi, 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 foi dele A equipe volta à frente do marcador Depois de ter permitido o empate O time se recupera E vai recuperando assim a vantagem Gol que bate no travessão É sempre muito bonito Um gol de craque indefensável pro goleiro Rádio com ele Estou gravando Lá do meio da rua, cara. Montilho! Pra ainda fazer as coisas direito, depois julguem as pessoas da Brazucas. Enquanto isso é melhor vocês ficarem na sua aí. Bloque aqui, cara, você não merece minha amizade. Falou. Tem que botar o crédito aí nas letrinhas pra quem fez o gol e pra quem passou a bola do gol. Que golaço, cara. Júnior César arrancou. Ele teve o Wander. Wander mandou de primeira. O André mandou uma coletura no mar. O que é Wander, hein, Zé? Só dou pra saber quem é esse Wander. Wander é um cara do Bahia que tá no Flamengo. Ô, Leonardo. Oi. Eu sou interurbano aqui, fi. É... 1,25. Alô. E esses caras se tendem por telepatia. Que jogada brilhante. Esperou o momento certo pra ele botar o impedimento. E deu passe brilhante pra sair o golaço. Ô, seu Roberto, tudo bom? Ah, é? Ô, legal. Oi. Não, não falou não. Oi, pessoal. Ô, Lovê, que você tem 25 celulares. Oi. Você tem celular? Tem. Qual que é o número? 9157. Não, é o DDD. DDD. 31. 031. 91. 57. Aham. 7925. Enfim. Pessoal, vou lá tomar banho. Rapidão. E o primeiro zero do placar. Ou até que enfim pensei que fosse virar zero a zero. Esse é o cara que todo mundo quer no seu time. Com raça, com vontade, se superou, chegou à frente dos adversários e matou o goleiro. Vem no fundo do gol. E foi de placa. Com este 2 a 0 nos acréscimos, não tem mais discussão. O cara é mestre. Não só na bola jogada, mas também na parada. Esse foi o segundo gol dele no jogo. Assim, ninguém segura o homem. É o primeiro gol de Gaia. Quando o показывou, eu dig copeis de της Porque o segundo gol dele. Ela está emingo a Sincer. E eles entrarem na bad 키. Então, elesgamparam. Às vezes.. Quando você opiste. Obrigado.